É digno, Deus é o santo, que coisa que Deus explica A palavra fala no nosso coração E vamos declarar que o nome de Jesus é o famoso Raios Luiz, Santo, Santo, Amor, Santo, Deus Você pode cantar com Deus, Senhor O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos O nome mais doce, o nome mais lindo O nome sublime É o nome de Jesus Eu te ouço o coração O nome de Jesus É o nome de Jesus O nome de Jesus Para os perdidos O nome mais caro O nome mais puro O nome de perdido É o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É sobre todos O nome de Jesus 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 É o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus É poderoso O nome de Jesus 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 Obrigado.